Fala galerinha, tudo certo por aí? Cá estamos nós com o nosso terceiro vídeo deste VEDA Vídeo todos os dias de abril O vídeo de hoje é mais um daqueles que foi muito sugerido, muito pedido por vocês Que é de como transformar, como reaproveitar a blusa de tricô, blusa de lã Aquelas blusinhas de inverno Vou transformar duas blusas num vestido A blusa principal, que vai ser como principal, ela me serve Porém, eu sou alta, né? Então no punho ela fica curta, como a maioria das minhas blusas de frio Aqui ela fica muito curta E no corpo também, por conta da minha altura Na largura ela serve, mas no comprimento não E a outra que eu vou usar pra recortar e fazer as transformações em vestido É uma blusa que apesar de ser um detalhe, um modelo que eu gosto bastante Que eu já fiz, inclusive, em outras peças Nesse caimento eu não gostei muito Então é aquele tipo de peça que eu comprei E usava com muito sacrifício, com muito esforço Sempre adaptando Mas ficava mais encostado do que qualquer outra coisa Então eu juntei na principal E deu um vestido muito legal Que eu gostei bastante do resultado Eu espero que vocês gostem também Pra quem tá chegando agora, por aqui Meu Instagram é arroba carolina martins Minhas redes sociais são essas E eu te convido a se inscrever no canal E ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros Então bora lá Bom, então aqui tá a primeira blusa que a gente vai trabalhar Ela fica um pouquinho curta, assim, pra usar sozinha Principalmente na manga Então eu vou usar uma segunda blusa pra fazer essa customização Que é uma blusa que, apesar de ter uns detalhes, assim, bem bacanas na manga Com essa combinação aqui eu não gostei muito Então eu acabo não usando Então é o seguinte Aqui eu vou separar mais ou menos nessa altura Bem embaixo do braço Bem embaixo ali da axila, né? E vou juntar aqui bem nessa parte Debaixo da minha blusa cinza Então eu vou encaixar aqui a mão por dentro Vou agarrar já ali embaixo pra virar, né? Pra ficar a parte certa com a parte certa E o avesso pra fora E aí o que eu vou fazer? Eu vou puxar minha blusa preta Ali retinha, deixando retinha Até a barra da blusa cinza E aí com uma agulha e linha Eu vou meio que prender reto Ali eu tô prendendo reto Ali meio que a barra da blusa cinza E vou prender reto na blusa preta Antes de cortar Porque por se tratar de blusas de tricôzinho Aquelas blusas de malinha de inverno Não dá pra cortar antes Porque ele vai desfiar muito Então o ideal é que você alinhave bastante Pra depois costurar E aí só depois cortar Alinhava aqui na frente e atrás E aí ficou assim Aqui você já pode cortar se você preferir, tá? O ideal é que esteja bem costuradinha No meu caso, como eu dei uma costurada bem reforçada Já deu pra cortar Porque eu não cortei também tão rente assim Corto aqui, ó, todo o excesso da blusa E agora sim eu passo na máquina O ideal é que você costure com agulha ponta bola, tá? E o ideal é que você passe também Três costurinhas Que é pra ficar bem firme Na questão de não desfiar esse tecido Esse material, né? Então ficou assim Olha só que bacana E agora a gente vai fazer Na manga Parei tecido, mas não é tecido, né? É a trama do tricôzinho Agora voltando aqui pra manga Eu vou pegar o punho da manga preta Aqui eu já posso cortar antes Porque eu vou usar só uma barrinha dela Então eu vou cortar com bastante sobra Então mesmo que desfie um pouquinho Não tem problema Porque eu vou juntar na blusa cinza Só uma barrinha dela E aí faço o mesmo procedimento Vou colocar aqui por dentro Só pra vocês verem mais ou menos Como é que vai ficar Mas na hora de costurar É a mesma coisa, tá? Você inverte E costura Lembra de dar uma esticadinha Na hora de costurar Que é pra garantir Que ele continue Com a elasticidade Dele Pra na hora de vestir Não ficar travado E ficou assim Bem costuradinho Com mais ou menos Três costuras em cada parte Que é pra não desfiar E costurado na agulha Ponta bola Mas ficou uma graça Eu adorei a junção Espero que vocês tenham gostado também E aí o que vocês acharam Do meu novo vestido Que eu sei que eu vou usar muito Eu adoro vestido de inverno, gente Porque eu adoro usar Com meia calça e botinho Às vezes até tênis Dependendo do tênis Dependendo do look Gostei muito, muito, muito Do resultado Dessa transformação Espero que vocês tenham gostado Também espero que vocês façam Não esqueçam de passar Mais de uma vez Na máquina A costura A junção dos dois Dos dois vestidos Que é pra não desfiar Essas blusas de tricôzinho De malha, né? São feitas em máquinas Então assim, quando você corta Elas realmente se desfazem Elas realmente desfiam Então toma muito cuidado De você primeiro garantir Que tá tudo bem selado Tudo bem costurado Antes de costurar Antes de cortar Tá? Que é pra não estragar a sua peça E correr o risco De ficar com um buraco No meio do seu compromisso Enfim Gostei muito Espero de verdade Que vocês tenham gostado também Gostando já sabe Como é que funciona Dá um cutucãozinho aqui embaixo Pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal Se você tá chegando agora Por aqui E fique sempre, sempre com a gente Principalmente neste mês Que estamos em VEDA Vídeo todos os dias de abril Beijo, beijo grande E até o próximo Tchau